Alô, meus amigos! Aqui é o jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Pessoal, gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final, é muito interessante. Vou contar uma pequena historinha para vocês entenderem. Era uma sala de aula em Berlim, bem no início, ali no metade do século XX. Um professor autoritário, dando aula, cheio de meninos à sala, ele, dando a sua aula, ele apontou para um dos meninos e disse assim, Menino, Deus existe? O menino ficou olhando para ele, responda, Deus existe? Aí o menino responde, professor, Deus existe? Existe, senhor. Ah, Deus existe? Então, Deus criou o mal. Se Deus existe, Deus é mal, ele criou o mal, o mal. Aí, professor, todo com ar pomposo, todo mundo ficou com aquele silêncio na sala de aula e o menino assim, Professor, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Professor, o escuro existe? Claro, que é isso, rapaz, claro que existe. Não, professor, o escuro não existe. O que existe é a falta de luz. O professor ficou assim, como assim? Claro, o escuro não existe. O que existe é a falta de luz. Professor, o frio existe? O que é isso, menino? Está querendo o quê? Zombar da minha cara? É, professor, o frio existe? Claro que existe, rapaz. Não está vendo? A gente não sente frio? Não, professor. O frio não existe. O que existe é a falta de calor. É, o frio não existe. O que existe é a falta de calor. Professor, o medo existe, professor? Menino, vou parar por aqui, né? Responde, professor. Claro que existe o medo. A gente não sente medo? Não, professor. O medo não existe. O que existe em nós é a falta de coragem. Professor, o mal existe? Claro, meu filho. Claro que existe o mal. Está cheio de bandido aí, está cheio de gente perversa. Não, professor. O mal não existe. O que existe é a falta de Deus. A ausência de Deus. Por isso existe o mal. Tudo me ficou calado. A sala ficou em silêncio total. O professor olhou. Menino, qual é mesmo o seu nome? Meu nome é Albert Einstein, professor. É isso que ocorre nas nossas vidas nos dias de hoje, pessoal. O que é o suicídio? Suicídio é a falta, é a ausência de Deus. O que é que é a traição? O que é traímos? O que é enganamos? O que é que estamos com falta de Deus no nosso coração? É a ausência de Deus. O que é que existe tanta bandidagem nos dias de hoje? O que é que o bandido mata? Uma pessoa mata a outra. O que é que tem ódio? O que é que existe a traição, o rancor? O que é que é tudo isso? É a ausência de Deus. Então, pessoal, a ausência de Deus existe o mal. E para não termos o mal, é uma prova que Deus realmente existe. Albert Einstein estava certo. Deus existe. Uma pequena historinha para mostrar para vocês o que está faltando nos nossos corações, na nossa vida, no dia de hoje, é Deus. Vamos preencher com Deus. Vamos deixar essa ausência de Deus ficar de lado. Gostou? Curta, compartilhe. Inscreva-se no meu canal. Dê um likezinho aí. Curta com seus amigos. Compartilhe. Passe esse vídeo se girar. Compartilhe nas suas redes sociais. Vamos ter o nosso coração cheio de Deus. A ausência de Deus realmente é uma solidão, é uma escuridão, é uma vida muito triste. Um abraço, pessoal. E a gente, claro, se vê no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Tchau.